Visivelmente, a balada Maria da Cruz Silva aceitou gravar entrevista com a nossa equipe. Logo no início, ela nega as acusações de maus tratos e afirma que é inocente. Mentira, porque eu gostava muito dela, a única que eu tinha, porque eu... sei lá. Você não chegou a maltratar então sua filha, são acusações falsas. É verdade, é falsa. Pra mim é. Ela era bem criada na sua casa? Era, eu dava tudo, tudo que eu podia dar pra ela, eu pensava nela. Pergunta sobre as informações que ela e o marido seriam usuários de drogas. Eu não uso. Você não é usuário? Ele usa, ele usa maconha, mas eu não. No final, a mãe se emociona ao lembrar da filha e que não teve tempo pra se despedir. Deixaram eu ir onde pro velório, eu pedi, mas não deixaram. Você era uma boa mãe então? Era. O que você espera agora? Só lamentava que ela morreu. Ele tá confirmando aí, tá? Confirmando com você que se ele soubesse, ele mesmo teria levado a mãe pra esse velório. É assim, delegado? Boa tarde. Tinha, teríamos providenciado que ela comparecesse, pelo menos, ao velório da filha e teria retornado novamente ao distrito onde ela se encontrava custodiada. Delegado, com base nas investigações da polícia, o que o senhor acredita? Essa mulher, ela realmente, ela pode ser inocente? Avaliação do senhor. Pelo laudo que chegou até esta delegacia, não existe nenhuma evidência que essa mãe tenha maltratado essa criança ao ponto de ter causado a morte. Também não existe histórico de vizinhos ou de parentes que ela tenha maltratado anterior a essa criança e que também tenha causado, tenha vindo causar a debilidade e ela tenha chegado a óbito em razão desses maltratos. O próprio laudo médico descarta qualquer possibilidade que ela tenha sofrido traumatismo. Foi feito toda a perícia pelo médico legista e ele fez a abertura craniana, toráxica e abdominal e não encontrou nenhuma lesão que pudesse ter causado a morte dessa criança. Delegado, então, com base em que ou em quem? Quem denunciou, então, essa mulher? A gente tem informações, como a gente mostrou na matéria, que a médica, ela não prestou esse depoimento na central de flagrantes. Essa denúncia teria vindo de um policial que faz a segurança do hospital. Isso pode acontecer oficialmente? Ela pode ter sido presa somente por esse depoimento desse policial? Quando ela foi constatada a morte dela e ela aparentou algumas manchas, né? E suspeitou-se que essas manchas fossem provenientes de alguma agressão física. A médica entrou em contato com o conselho tutelar e o conselho tutelar recomendou que ela fosse levada até a central de flagrantes para que lá a autoridade policial fizesse análise dos fatos. No entanto, chegando lá diante das circunstâncias, o delegado, com base na análise da médica e do conselho tutelar, resolveu, por bem, fazer o auto de prisão em flagrante. Agora, isso aconteceu no domingo e, quando foi ontem, na segunda-feira, com a chegada do laudo, o médico descartou qualquer possibilidade de maus-tratos, de espancamento por parte da mãe dela ou de qualquer outra pessoa. O delegado, ela vai continuar presa ou ela pode ser solta? Nós solicitamos, junto ao delegado da central de inquérito, nós temos um delegado lá atuando nesse momento, para que convença o juiz da necessidade da liberdade dessa moça, para que nós possamos intensificar a investigação. Realmente, se constar que ela foi responsável pela morte dessa criança, nós perderíamos a prisão preventiva dela. Ou, no caso dela estar indo sentada, nós realizarmos inquérito e encaminhar o resultado ao poder judiciar o Ministério Público para dar uma decisão. O delegado, e se ela foi inocente, o que pode acontecer, então? Quem vai ser punido nesse caso? Porque a gente percebe que ela está bastante prejudicada. Visivelmente, ela está, inclusive, adoecendo aqui nessa penitenciária. Ela nunca passou pela polícia e é uma situação bastante difícil, até porque ela é mãe e perdeu a filha. Não teve a oportunidade sequer de se despedir. Então, quem vai ser culpado se ela foi inocente? Alguém vai ser responsabilizado, naturalmente, por essa prisão dela. E vamos analisar, estamos investigando quem foi que induziu alguém a erro. O delegado pode ter sido induzido a erro na central de flagrantes, né? E pode ter sido o erro de uma das pessoas envolvidas. Seja do conceito tutelar, seja da médica ou seja do delegado, vai ser apurado. E quem causou a prisão dela, com certeza, vai ser responsabilizado. Obrigado, então, delegado Thaí Amadeu, as informações do delegado do 4º Distrito Policial. A gente vai continuar acompanhando esse caso e amanhã a gente traz mais novidades em relação à Maria. Se ela vai ser solta ou não, a gente vai aguardar essa decisão da Justiça. É com você. Obrigado, Vinícius. E ao delegado também...